Elon Musk e Twitter voltaram as manchetes dos principais portais de economia alguns dias atrás né, que assim, o que podia ser a compra da década está quase se transformando na novela da década né, o homem mais rico do mundo falou que suspendeu a compra da rede social, suspendeu né, passaram-se algumas horas o sangue esfriou e Elon Musk falou que ainda está comprometido com a compra do Twitter, não eu pensei bem eu quero comprar assim, o que foi isso? Acordou de mau humor? Elon Musk está querendo causar? Ele pode mesmo cancelar a compra? Vamos mais uma vez tentar entender o que se passa na cabeça desse cara do ex-presário e tentar responder a pergunta que não quer calar, dá pra ser ou tá difícil? Fala galera Trunks, Peter aqui, fala a verdade pra mim, quem é que nunca comprou uma coisinha na loja, chegou em casa olhou e meio que se arrependeu da compra, porra várias vezes eu já fiz isso, muitas vezes a gente vai no impulso né, vê um negócio brilhante ali né, aquela coisa louca lá, uma roupa que ficou bem no manequim né, a quinquilharia né, qualquer lá pra colocar na sala, aí baixa aquela adrenalina porque você está na adrenalina, é vários hormônios aí, eu não sou carbiólogo não mas imagino né, aí pô entra a mente racional porque pô você já não está mais naquela vibe toda, você não precisa daquele negócio brilhante, aquela roupa bacana, pô caramba pra que que eu comprei isso? você já tinha uma igual no armário? pra que que eu comprei? ou então não tem espaço na sala pra aquela quinquilharia nova lá que você está usando, alguém usa essa palavra quinquilharia? enfim, vai fazer o que? ou você volta na loja e devolve ou então caro prejuízo mas e a preguiça de voltar na loja? você deve entender o que eu estou falando, será que foi isso que deu no Elon Musk? a ficha caiu? ele foi primeiro no impulso? eu achei que teve impulso ali também mas enfim, mas não pode ser né, a gente está falando aqui do homem mais rico do mundo, um sujeito que fez fortuna justamente sabendo onde colocar o dinheiro dele, onde investir o dinheiro dele o cara vai dar um vacilo desse? ele sabe, ele sabe fazer justamente criar empresa? ele sabe vender empresa? o cara pô é um sujeito desses, não é movido por impulso? ou será que ele também é movido por impulso? recapitulando aqui, vamos lá, pra gente relembrar né, porque a parada foi bem esquisita, não sei se vocês perceberam, amanheceu a sexta-feira e o Elon Musk usou o próprio twitter pra revelar que a compra do twitter estava suspensa ele escreveu, abre aspas, o acordo do twitter está temporariamente suspenso por pendências em detalhes que sustentam que contas falsas de fato representam menos de cinco por cento dos usuários e fecha aspas, largou a bomba em Wall Street seu correndo né, foi tipo toma aí e saiu fora, as ações do twitter despencaram 20% na bolsa de valores, os acionistas tremeram na base, o mercado tomou um susto, ninguém entendeu direito o que estava acontecendo, aí duas horas depois o Elon Musk respondeu a ele mesmo no twitter, forever alone né, ainda comprometido com a aquisição, ele escreveu isso, porra, parece arrependimento? eu diria que é até uma certa irresponsabilidade, ok? tem emprego de muita gente envolvida galera, tem o dinheiro de muita gente que está comprometida em ações né, no espaço de duas horas, duas horas o Elon Musk fez essa galera viver fortes emoções, concorda? imagina lá, porra, você vê as ações oscilando justamente que o cara não para de falar, porque assim, porra, o Elon Musk ele passa uma impressão de que ele não conhece o poder da própria plataforma, um tweet dele pode provocar prejuízos colossais, a gente sabe que funciona assim, é uma linha tena ou invisível, sacou? quando vem uma frase de impacto desse, porra, a galera começa a se mexer, agora vamos analisar o que o Elon Musk está questionando, o volume de contas falsas e bots na rede social, ok? esse é o calcanhar de Aquiles né, é o ponto mais fraco do twitter, a verdade é essa, todo mundo sabe disso, existem dois motivos para isso ser preocupante, só para vocês entenderem, o primeiro motivo é que qualquer um interessado em comprar uma rede social quer saber o volume real de usuários, pô, você quer saber quantas pessoas reais você quer atingir e não pessoas que não existem, o volume real de usuários são as pessoas de carne e osso né, que vão poder ser atingidos com ações publicitárias, por exemplo, para quem você pode vender, para quem você pode ganhar dinheiro, nenhum anunciante quer pagar x por um milhão de anúncios, se só metade desses anúncios forem exibidos para clientes de verdade, concorda? Tipo, ah tá aqui ó, mil pessoas vão ver esse seu anúncio, só que na verdade você percebe depois que 500 eram robôs que não existem, bot não compra galera, ok? Bot, robô, robô não compra, robô não vê publicidade, robô não consome, robô Game over, checkpoint, fight! É isso, não existe. Segundo agora, ok? Contas falsas e bots podem manipular as conversões e o discurso dentro da plataforma, aquela narrativa, aquelas coisas que acontecem, tudo pode ser manipulado por robôs, por quantidade, existem inúmeros estúdios que apontam um crescimento absurdo de campanhas que simulam usuários reais, mas na verdade foram criados para espalhar, é só aquela informação, inclusive desinformação descarada, robôs justamente manipulando né, aquela questão da quantidade, indo lá para os trendings né, é fake news mesmo galera, é o nome, isso queima o filme de qualquer rede social, isso assusta quem? Os anunciantes, os caras que vão lá pagar, pensa você, se você soubesse, que tem robô pra cacete numa rede dessas, você vai colocar teu dinheiro lá? Pô Peter, mas eu tô sendo ativo, muita gente tá vendo meus anos, gente não, quiseram você ser gente né, nenhuma empresa quer colocar publicidade num lugar cheio de polêmica, que tá sendo manipulado por robôs, justamente, quer dizer, justamente eu não sei, porque eu não sei o motivo disso tá, imagina que o twitter é uma empresa que vende por exemplo outdoors tá, você como anunciante, você vai querer ser um outdoor aparecendo na beira de uma estrada, com milhares de carros passando toda hora, sem nenhum prédio do lado, só o teu outdoor ali, lindão na paisagem, ou você vai querer esse outdoor numa quebrada, em que não passa ninguém, cheio de prédio pichado, por tudo quanto é lado, esgoto a céu aberto, é mais ou menos isso, o twitter é essa a segunda opção segundo o twitter, vamos lá, só 5% dos 229 milhões de usuários são falsos tá bom, esses são os números oficiais, eu até rio, ah galera eu uso o twitter, pô, você também usa o twitter, na boa, me ajuda aí galera, o Elon Musk tá desconfiado de que esse valor pode ser maior, ele tá desconfiado, eu e você também né, 5% é difícil, porra, ou seja, pode ser que ele esteja comprando mercadoria de estragata vencida, sabe aquela bandeja de morango da feira? os caras colocam os morangos bonitinhos tudo em cima né, aí chega pra patroa em casa, olha meu bem, comprei os morangos tudo bonitão, aí aqueles morangos tudo podre embaixo, os bonitos ficam em cima, aí tu abre né porra, tá difícil né, será que o twitter tá fazendo isso, sabe, varrendo a sujeira pra debaixo do tapete? será que o twitter tá mostrando pra galera, pro Elon Musk só os morangos bonitos? é claro que esses 5% são uma estimativa do próprio twitter né, se o twitter soubesse né, com exatidão quem é bote, quem é fake, quem não é, já tinha cancelado todas as contas, concorda? o problema é que o twitter já confessou que esse número pode ser bem maior, o twitter falou pior, o twitter não explica quais foram os critérios que ele usou lá pra chegar nesse percentual, tipo, você pergunta, peraí, tudo bem, você disse que é 5% twitter, me mostra, o que você fez pra descobrir que foi 5%? eu não sei, não sabia direito, aí ele fez alguma coisa, eu perguntei pra um, o que me disse, então é isso, não tá rolando transparência, pode muito bem ser um número inventado pra não desvalorizar a plataforma, pode ser a questão dos morangos bonitinho em cima, uma das metas do Elon Musk com a compra do twitter é erradicar as contas falsas, ele quer passar na boca, o twitter vai ficar, acho que vai ficar eu e você lá, o que que aconteceu? cadê todo mundo? vai ser isso ele já falou até em implementar um sistema de autenticação mais sofisticado, pra impedir a ação dos bots, dos fakes, fica aí o questionamento se os usuários vão curtir isso né, tipo, você colocaria teu cpf no twitter pra poder usar a plataforma? isso realmente impediria as fraudes? o Elon Musk quer começar de alguma forma isso aí, ele quer porra, dar um jeito de tirar os robôs eu sou a favor, tirar conta fake eu sou a favor, eu sou a favor, tipo bot, esses que manipulam, que só fazem número tá? mas tipo, o que que é uma conta fake? conta fake pode ser também uma marca, por exemplo, o inerte, o inerte não é uma pessoa né, isso não pode ser considerado conta fake, concorda? não é, ah, o Peter Jordan é uma conta real, o inerte é uma conta fake, não pô, marca fica né, quando você quer uma fanpage, digamos assim, sua, tem que ficar porque você tá movimentando, é movimentado por humanos de verdade né, e tem um propósito ali, então eu não sei como é que vai ser isso, como é que vai ser esse critério do Elon Musk a direção atual do twitter não tá conseguindo dar conta desse problema, o Elon Musk vai fazer agora uma auditoria independente e aleatório inclusive pra fazer a estimativa dele de quantas contas falsas né, existem no twitter, errado ele não tá, o cara tá comprando o negócio pô ele quer ter certeza, pô, que não tão vendendo gato por leve, concorda? você tá colocando o teu dinheiro, 44 bilhões de dólares você não vai questionar, deixa eu ver, tem conta falsa e o twitter vai virar pra você, não, você não pode ver, só depois de comprar, pô, é estranho né, ainda assim essa história tem um outro lado esse percentual mencionado pelo twitter não é um segredo de estado, o número tá nos relatórios da empresa, sabe, não é uma coisa escondida diversas análises paralelas já apontaram esse problema, pô galera, todo mundo tá careca de saber, todo mundo sabe disso qualquer pessoa que usa o twitter, abre lá e vê um monte de bot, um monte de conta falsa dando golpe, pedindo dinheiro o tempo todo, ô atenção, pô, meu pai tá com problema, atenção, tô sem comida na minha geladeira quando você olha essas contas tão pedindo dinheiro, o cara montou a conta no dia, no mês que você tá vendo aquilo é surreal, é uma zona, tá na cara de todo mundo isso, o pior é que eu digo, não vou mais ajudar, não vou mais ajudar e sempre ajudo e já tomei golpe lá também, já tomei golpe, quem me acompanha no twitter sabe muito bem o que eu tô falando e provavelmente tá rindo aí, né, tu deve estar rindo mas pô, eu fui na maior das boas vontades, né, a questão é o seguinte, por que o Elon Musk cismou com isso justo agora, né, trato feito, tudo caminhando e ele dá um xerique desses, finge que não sabia de nada existem analistas que acham que o Elon Musk estaria buscando uma forma de realmente desistir, saindo por cima tipo, eu tentei, mas eu não vou pagar multa nenhuma porque tem isso, tem aquilo, né, galera, 44 bilhões de dólares nem aquela comprinha de impulso que tu faz, nem aquele chocolatinho que tu compra na porta do cinema são mais de 200 bilhões de reais, assim, na lata, toma, o Elon Musk tá pegando dívida no banco pra pagar isso pedindo empréstimo, né, porque todo mundo acha que o Elon Musk é o cara mais rico do mundo tem dinheiro na conta do banco, é assim não, né, deve ter batido um cagaço, no mínimo, né, um arrependimento forte ali então tem uma galera que acha que o homem mais rico do mundo quer continuar sendo o homem mais rico do mundo com o dinheiro dele guardadinho, ele já cismou com os funcionários do twitter, né, já cismou com os algoritmos e agora tá cismando com o volume de contas falsas tá criando obstáculos, empecilhos, né, e tá certo, pode ser desculpa de quem quer pular fora de quem realmente só queria causar na bolsa de valores vale lembrar que esse contrato não é bagunça, ok? se o Elon Musk desistir da compra, com desculpa ou sem desculpa ele vai ter que pagar 1 bilhão de dólares de multa contratual pro twitter mas é aquilo, pode ser melhor morrer em 1 bilhão do que morrer em 44 bilhões eu não sei se os advogados dele vão dar alguma desculpa, ó, por causa disso, conta fake, não precisa pagar 1 bilhão não sei, até onde eu vi não tinha essa desculpa, né, tinha que realmente pagar 1 bilhão agora, outros analistas acham justamente o contrário o Elon Musk tá par ganhando, ele sentiu a facada no bolso, né, mas ainda ele quer fechar a compra os analistas estão dizendo que ele quer fechar a compra só que ele estaria jogando pesado justamente pra cair o preço até, pra atrair parceiros comerciais pra rachar essa continha, né, pô, tu paga metade, tu paga outra, entendeu? legalmente ele não pode manipular os eventos pra baixar o preço das ações e comprar mais barato, legalmente não existem órgãos reguladores nos Estados Unidos que impedem isso, que impedem, a gente chama de manobra, né porque é uma coisa que ele tá fazendo uma manobra só que o Elon Musk não tá comprando na bolsa, ele tá indo direto nos acionistas se o Elon Musk jogar mesmo lama no valor do Twitter, os acionistas podem achar melhor dar um descontinho do que perder o comprador e ainda terminar desvalorizado na bolsa é um xadrez isso, ninguém quer tomar prejuízo nesse momento quem tá dando cheque é o Elon Musk, né, o cheque do xadrez, ok, é isso que eu quero falar eu tô aqui gravando esse vídeo correndo, com medo do Elon Musk mudar tudo de novo, né, porque pô, bota e botar no ar e mudou tudo é muito difícil prever os movimentos dele, são friamente calculados, né, ou não bom, enfim, eu vou continuar de olho nessa novela, porque como eu falei, é novela do século, da década com certeza porque realmente virou novela, né, qualquer novidade eu vou explicar aqui pra vocês mas já comenta aqui embaixo, você é a favor que varram as contas fakes do Twitter? tipo, robô, pra você cancelar tudo que é robô? o que você acha que vai ficar um ambiente melhor, mais sadio? você acha que robô tende realmente a manipular a opinião pública como um todo? eu acho que sim, mas eu quero muito ver a tua opinião, comenta aqui embaixo obrigado por esse vídeo, não esquece, se inscreve nesse canal aqui a gente fala de negócios, investimentos, empreendedorismo, marketing digital que eu faço desde 1998, ok? então eu gosto muito de conversar com vocês, tô sempre dando algumas dicas, alguns tutoriais pra vocês pra vocês ganharem dinheiro na internet volta mesmo, você vai escolher aqui nesse canal, você vai ver muita coisa bacana, ok? obrigado por isso, não esquece, se inscreve no canal porque eu não vou descansar até você ficar rico, valeu galera!